Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakespower pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com Clash Royale E mano, acordei cedão hoje cara, por quê? Porque lançou o desafio do Mago Elétrico, beleza? E eu quero tentar ganhar ele com vocês usando esse mesmo deck aqui que eu já mostrei pra vocês nos vídeos passados, tá? No desafio do Mago Elétrico eu vou trocar a mosqueteira pelo próprio Mago Elétrico, fechou? E galera, eu quero aproveitar, se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Porque todo desafio que lança no Clash Royale eu acordo cedo pra tentar ganhar e explicar pra vocês mais ou menos como tá funcionando E passar algumas dicas bem maneiras, beleza? Então bora lá galera, eu já tô aqui com 9 vitórias e apenas uma única derrota, fechou? Vamos começar aqui e vamos procurar um oponente jogar contra o Damo do clã Clash Back 2, na verdade, né? Porque o cara é americano, o cara é gringo, começou atacando a princesa, mas nada que um tronco só de sacanagem não resolveu O povo é safado, né? Toda vez que eu falo que eu vou atacar o tronco na princesa, começam os famosos comentários maliciosos Mas enfim galera, vamos preparar o combo que eu ataquei o Mega Servo e agora a gente vai... Mago Elétrico cara! Pessoal, o que que eu faço sempre que o cara ataca o Mago Elétrico? É bola de fogo, beleza? Beleza, sempre aproveitem a bola de fogo pra matar o Mega... Tu tá de sacanagem cara! Tu só pode tá de sacanagem cara, esquece! Esquece o que eu falei, eu tô ferrado, vamos tentar atacar a Fornalha aqui agora E eu vou preparar os meus Bárbaros de Elite pra tentar matar elas, mas eu acho que vai dar certo Pô, vamos lá Bárbaros de Elite Eu nunca duvidei dos senhores, tá? Zepzinho, só de sacanagem! E mano, não deu muito certo! Sai daqui que eu sou a princesa cara, bicho chato mano! Fechou então, tá? É, eu comecei muito mal véi, comecei muito mal, mas agora eu tô... Eu tô lascado essa partida, vamos começar com derrota o vídeo Só porque eu tava com nove vitórias e uma derrota, né? Tem que ser nove vitórias e duas derrotas, é padrão Ah, não, é engraçado que dá a impressão que quando o cara ataca o Mago Elétrico Parece que ele jogou um Zap fora, tá? Porque ele tem esse efeito Fechou? Uh, vem pra cá Bárbaros de Elite A gente vai usar o Golem de Gelo pra atrair ele e tentar matar com o Mago Elétrico e com a Fornalha, tá? Isso deu muito certo Deu certo, deu certo Mas não valeu muito a pena, tá? Na verdade, eu ainda... Ah tá, que cara chato velho Que droga mano Que cara insuportável Caramba Eu ainda não tô conseguindo galera, chegar na torre dele Ah, vamos lá Como de Bárbaro de Elite E vou atacar também o Mega Servo Pra aproveitar que ele gastou bastante ele tirando essa jogada, tá? Mago Elétrico cara, bola de fogo em cima de tudo E agora, esse cara Mano Esse cara tá me irritando já, tá? Mano, deixa eu bater na tua torre cara Caramba, mano Ele vai levar minha torre com a princesa pessoal Que cara insuportável velho Ele não tá deixando eu encostar na torre dele Isso tá me atrapalhando pra caramba Eu vou atacar galera, o Mago Elétrico um pouquinho mais atrás Tá? Pra gente tentar levar o Mago Elétrico dele, tá? A partir do momento que eu conseguir levar ele Eu vou tentar realizar novamente o combo E agora a gente tem que torcer pra isso funcionar cara Isso tem que funcionar agora Olha os espíritos de fogo mano, eles vieram junto Isso é muito bom Vou tacar aqui a bola de fogo E agora, os meus bárbaros vão chegar na torre dele mano Vai lá bárbaro, vai bárbaro, vai bárbaro Eu vou levar a torre dele galera 3 segundos de jogo E ele vai provavelmente levar minha torre também com o Zap, tá? Eu imagino Tá, agora a gente vai ter que começar a preparar Pra levar do outro lado 2, ele não vai tacar nada cara? Tu tá de sacanagem Dinamo? Tu não tem Zap no deck velho Aparentemente, esse cara trocou o Zap pelo Mago Elétrico, tá? Não é uma boa ideia cara O Mago Elétrico funciona como o Zap? Funciona como o Zap Só que tem o detalhe que ele não pode ser jogado em qualquer lugar da arena, tá? Então isso é um problema Jogar contra o Nivest do clan Shadow Fenix E agora, eu tomei o Roku Eu sei que vocês devem tá notando Que minha voz não tá muito boa É porque eu acordei cedo, tá? Eu dormi, tipo, eu fui dormir 3 da manhã E acordei agora 8 e meia Fechou? Beleza cara Lançador É um pé no saco Embora que o Mago Elétrico Countere o Lançador com muita facilidade Ele incomoda muito os Bárbaros de Elite Fechou? Atacar o Gigante cara? Pode atacar o Gigante Tá de sacanagem velho Lava round mano Vamos lá galera Os Bárbaros de Elite vão dar conta do Lançador Enquanto ele ataca o meu golem de gelo, tá? Eu sempre to usando galera O golem de gelo com esse caráter defensivo, beleza? É sempre muito bom Vamos tacar uma bola de fogo Em cima do Mago dele E também um Zap só pra finalizar Mano, esse cara deu muito azar velho Na verdade isso não foi azar Foi mal jogado mesmo Beleza? Não, não, eu aconselhava que tu taque direto isso daí Beleza? Uh! Levei a torre dele galera Essa partida foi muito fácil Tá? Foi de cara eu já consegui matar pelo combo dele Tá? A Fornária vai dar conta dos Bárbaros Que jogada desesperada mano Na boa Essa jogada foi muito desesperada da parte dele Beleza? Realmente Ele devia ter tacado ali o Lava Round com o Mega Servo E não com o Lançador Bom jogo cara Muito obrigado Univest Tu ta de sacanagem velho Na boa Não faz isso mano Aparentemente o cara desistiu Então vamos tentar dar 3 coroas nele Tá? Eu imagino que Valeu mano Eu sinceramente Eu entendo o lado dele Tá? Eu entendo o lado dele Vai ser muito difícil ele virar essa partida Depois dessa vantagem de elixir Que eu já peguei em cima do safado Beleza? 3 coroas cara Muito obrigado Univest Isso é um amor de pessoa cara Fechou então tá? O cara ficou bolado que eu consegui levar a torre dele rápido E já partiu pra desistência Vamos lá galera 11 vitórias Agora tem que sair Beleza? Bora lá pessoal Quem será o nosso ultimo oponente? Amazing Spider-Man Do clã Worst Friends Ô louco mano A gente ia jogar contra o Homem-Aranha velho Não É Amazing Spider-Man Não é Spider-Man Ele botou errado Ui Vamos aproveitar pra defender isso com os bárbaros de elite Eu imagino que vai ser suficiente Levando em conta que os bárbaros dele estão no meu campo de batalha tá? Galera vou tacar o Mega Servo junto Pra gente reaprove... É não foi uma boa ideia Beleza? Não foi uma boa ideia Ele vai calterar tudo Pelo menos ele deu o vacilo de ter gastado Esse Mago Elétrico Não tinha necessidade tá? Então ele gastou 4 de Elixir a mais E eu vou poder aproveitar pra atacar a minha Fornalha Graças a ele ter gastado esse Elixir um tanto que à toa Beleza? Por que o nome dele é Amazing Spider-Man? Não é... Porque devia ser Amazing Spider-Man Mano que safado Ele tacou direitinho a bola de fogo agora tá? Eu ainda não consegui chegar na torre dele Então ele tá ganhando tá? Embora eu tenha uma vantagem de Elixir sobre ele Na minha opinião bem interessante Ó tem um cara esperando a partida Agora que eu notei Agora eu não posso perder com o cara esperando a partida É de sacanagem né cara? Vamos lá galera Realizar novamente o combo E agora a gente tem que torcer pra dar certo Ui Que? Zap em tudo E agora eu tô lascado Não Isso não deu certo Tá? O safado conseguiu segurar mano O safado vai chegar Ah tu tá zoando cara Eu não esperava por esse corredor Na boa Ele vai conseguir dar bastante dano na minha torre Porque na boa Eu não tava preparado pra um corredor Cara Que droga mano Na boa Só porque tem um cara esperando a partida Eu vou perder essa tá? É só porque tem um cara espiando Sacanagem mano O mago elétrico vai morrer Provavelmente pro meu mago elétrico E esse cara também aproveitou pra atacar a lápide tá? Se o mago elétrico pessoal Matar a lápide dele Eu vou poder preparar um combo Já que ele não vai ter provavelmente Nada pra realizar a defesa tá? Vamos lá É agora galera É agora A gente vai preparar o combo Ele vai fazer o combo também Algo me diz Que ele também vai preparar o combo Que? Que? Não, isso não teve o menor sentido Mano Essa bola de fogo Foi ridícula Vamos aproveitar aqui Pra fazer um combo bem forte pra cima dele E vamos ver como ele vai defender isso aqui Cara Que? Tá, ele vai Que? Eu não tô entendendo Ele caiu mano Ele entrou em choque Eu acho que o cara entrou em choque mano Eu tô achando que o cara Entrou em choque velho Eu não entendi agora Tá mano Que que o Minharia tá pensando velho? Vai tomar 3 coroas cara Na boa Essa partida foi bizarra 3 coroas em cima do Amazing Spider-Man Mano Ele entrou em choque Ou ele caiu? Eu não tenho ideia Tá Eu tô realmente achando que ele entrou em choque Porque ele basicamente travou Beleza? Caramba 12 vitórias e apenas uma derrota E a gente já conseguiu de primeira Ganhar o Mago Elétrico Tá? Foi de primeirosa Fechou? Vamos lá galera 22 mil de ouro 7 mini pecas 7 mosqueteiras 55 bombadeiros Cabalo de bar Bega servo Bola de fogo Lápide Guarda de servos Golem de gelo Tesla Príncipe Goblin Clone E o Mago Elétrico Fechou? Tá de boa pô Foi de graça Então com certeza Tá valendo Tá legal? Pena que não veio duas lendárias Tá? Que pode vir Tem o risco De vir em duas cartas lendárias O Mago Elétrico E mais uma Beleza? E galera Antes de acabar esse vídeo Eu quero dar um recado pra vocês Tá? Hoje às 10 da noite Vai rolar um torneio Muito fera No Brasil Esportes Tá? O meu clã vai organizar um torneio Se eu não me engano De duas mil cartas Então vai ter um monte de vaga Eu vou deixar o link Do Facebook do clã Aqui na descrição Então quem tiver interesse Passa lá Hoje às 10 da noite Que eles vão estar passando O nome e a senha do torneio Lá no Facebook Beleza? Então galera Isso aí Abraços do Flakes E fui!